2040 foi um ano importante pra mim por duas razões. A primeira, como eu já disse, é que foi nesse ano que eu decidi deixar as colônias espaciais e voltar a morar no Recife. A segunda é que foi em 2040 que eu descobri esse ano. A existência da seita. A segunda é que foi em 2040 que eu descobri esse ano. A segunda é que foi em 2040 que eu descobri esse ano. A segunda é que foi em 2040 que eu descobri esse ano.